Meu marido toca tão bem. Ah, é? E só isso? O quê? Tem mais alguma coisa que você gosta em mim? Tem. Então fala. O quê? Por que você quer saber? Por que você tem tanta dificuldade em me fazer um elogio em Hinoa? Mas eu acabei de te elogiar. Falei que você toca tão bem. Ah, é? É. Então, tudo bem. Eu te amo, sabia? Eu também te amo. Tenta fugir agora. Tenta. Davi, eu preciso falar com você. Mas não é possível. Toda vez é isso. Vai lá. Espera. Espera. Já volto. Fala, Zerui. Como eu posso te ajudar? Desculpa, Davi. Eu não queria te incomodar. Mas, como você agora é nosso capitão, tem algumas coisas acontecendo que você precisa saber. E o quê? Primeiro, é com o Jeter. Algum problema entre vocês? Sim. Ele não tem dormido na tenda comigo. Ué, mas... Onde ele está dormindo, então? No bosque, Davi. Ele está dormindo sozinho. No bosque. Mas é cada coisa. Fala com ele. Não se preocupe, eu vou falar com ele. Mais alguma coisa? Sim. É com o Joab. Ele tem se encontrado às escondidas. com a filha do Asher. O Joab só pode ter perdido o juízo. Pois é. E eu temo que isso acabe causando uma tragédia. Calma, minha irmã. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Um Jeter aqui. E por isso eu falo com o Joab. Desculpa, mas a Zeruia ficou falando... Está tudo bem. Eu espero. É? Então eu volto assim que puder. Tá. Eu sei que... Como capitão de Israel e futuro rei... Eu vou precisar dividir você às vezes. Mas só às vezes. Viu? Tá bom. Volto logo. Tá. Tchau. Tchau. Obrigado.